Os tripés básicos do ensino na Universidade Federal, como projeto, pesquisa e extensão, estão dando resultados nos últimos anos. Isso porque, cada vez mais, pesquisas de alunos e professores concorrem a prêmios no país e até mesmo mundo afora. Exemplo disso foi o trabalho das alunas Jéssica Saqueto, Laís Rocio e Rafaela Laiola, recém-premiadas no concurso Jovem Jornalista, organizado pelo Instituto Vladimir Herzog, que este ano abordou a temática Heranças do Golpe Militar. A gente resolveu abordar a Polícia Militar, então o nosso objetivo foi trazer visibilidade para esses casos aqui do Espírito Santo. E desses casos, a gente se baseou nos casos da Cláudia, que aconteceu no Rio de Janeiro, e do Amarildo, e procuramos retratar esses casos aqui no Estado, que geralmente não tem veiculação. Intitulado como Velho Oeste, o jornal confeccionado pelas alunas concorreu com 140 pautas de universidades federais e particulares de todo o país. Aumenta a credibilidade tanto da gente, da nossa turma e de todos os jornalistas que estão se formando. E é bom para o MEC rever os conceitos de avaliação do curso a partir disso. Porque aqui dentro do curso a gente aprende que a imprensa tradicional não traz toda a visibilidade para esses casos. A gente vê que a imprensa vai determinar o que é acompanhado por esse processo de investigação de policiais que praticam violência. E a gente vê que os jornais daqui têm muito ainda um estereótipo, um estigma em relação às pessoas que sofrem violência pela Polícia Militar. Então eu acredito que a gente traz esse respaldo social nesse sentido. Outra pesquisa premiada foi a do Departamento de Morfologia da UFIS. Envelhecimento e Degeneração de Discos Invertebrais Humanos, Cervicais e Lombares, Análise Morfológica e Fisiopatológica. O estudo do professor Josenberg Batista foi premiado no 26º Congresso Brasileiro de Anatomia, realizado em outubro deste ano no Paraná. Preocupando-se com o nível ou o número de pessoas que sofrem de dor na coluna, nós investigamos as articulações que existem entre os ossos da coluna vertebral. Elas são chamadas de discos intervertebrais. É lá, por exemplo, que ocorre a hérnia de disco. Esses discos que têm na coluna vertebral, eles são geralmente os causadores de dor. Nós fizemos um mapa, um mapeamento biológico ou biomolecular das estruturas que estão ali, para poder, a partir desse mapa, com futuras pesquisas, traçar uma terapêutica onde a gente pode nivelar ou parar essa degeneração e assim regredir ou até evitar que ocorra essa degeneração e dores na coluna vertebral. Esse trabalho está em fase de publicação e, a partir do momento que ele se torne público para a academia, vários pesquisadores ao redor do mundo podem também ir pela mesma linha que nós estamos traçando e isso é muito bom para a academia e muito bom para a população e qualquer sociedade ao redor do mundo. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus